Pesado né? Pesado né? Viaje só como é que é Eu bolei, eu tô bolado Se liga novinha que esse aqui é o novo passo Pesado né? Vou bolei, tá ligado? Eu tô bolado Se liga novinha que esse aqui é o novo passo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Parou no meio Vai ver, vai, 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 vai Pesado, pesta aí, vá, pesta aí Vai embaixo, embaixo Fala com o Drip, bebê Vai, 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 vai Fica lá embaixo, fica lá embaixo Fica lá embaixo, fica GP, tu veste, caralho Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Só PJ, só PJ O solinho da putaria Pesado, né? Arrasa, PJ Arrasa Pesado Vim Hip-hop Vai, vai, fica lá embaixo 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 Vai, vai, vai Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica lá embaixo Vai, vai, vai Vai, vai, fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica, fica, fica A concorrência vê isso, tá ligado? Fica lá embaixo Vira a cabeça que eu vou ensinar, ó Eu bolei Eu tô bolado Se liga, menina Que esse aqui é o novo passo Eu bolei, tá ligado? Eu tô bolado Se liga, GP, tu Que esse aqui é o novo Bondar pra cima Bondar pra baixo Seguiu o paredão Senão Bondar pra cima Vinha o paredão Parou no meio Vai, 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 vai Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica embaixo Embaixo Vai, vai, vai Fica legal Luís Pagodão Puzonete Vai, vem, vai Vai, vai, vai Vai, fica lá embaixo É o jogo, parceiro Escantar a invasão No paredão No paredão Do João Bertão Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica lá embaixo Só PJ Só PJ, só PJ, ó Essa porra ainda vai estremecer muito Seu carro de som Seu paredão Sua mala, tá ligado? Tá ligado, GP? No paredão Do João Bertão Vai atormentar Toda festa que o trem se vê Vai ser daquele jeito Fala com o trem Rasga, PJ Rasga, PJ Rasga, rasga Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica, fica, fica Fica aí, vai 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 Vai, vem, vai Vai, vai Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica, fica, fica Vai, novinha, vai Vai, novinha, vai Fica aí, 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 vai Vinha, 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 HM, soba, promissões Segura que é só granada hoje no GP, tu pede, tá ligado? Vai batendo de Guil, paredão, Thiago, senão, som, Ian, paredão Eu represento quem me representa, tá ligado? Na hora do amor, cê pede que eu bata, na hora do amor Pede pai, uma garça, na hora do amor Vem devagarinho, na hora do amor Daquele jeitinho, na hora do amor Cê pede que eu bata Pede pai, uma garça, na hora do amor Pede com carinho, na hora do amor Pequeno jeitinho, vou novinha Vada, pai, vada, pai, vada, pai Pede pai, uma garça, na hora do amor Pede pai, uma garça, na hora do amor Pede pai, uma garça, na hora do amor Eu boto o mozão, boto o mozão, boto o gostoso daquele jeitão Boto o mozão, boto o mozão, boto o gostoso daquele jeitão Boto o mozão, boto o mozão, boto o gostoso daquele jeitão Valor argentino Eu boto o mozão, boto o mozão, boto o gostoso daquele jeitão Boto quem, boto quem, boto quem, boto quem ser a invasão Boto o mozão, boto o mozão, boto o gostoso daquele jeitão Segura que é invasão GP tu fecha Tá ligado? Bailão do João Bertão Procorrência Fala com o trem, bebê Genossom, som e acessórios Segura essa pancada Na hora do amor Cê pede que eu parta na hora do amor Pede parinho pra casa na hora do amor Pede com carinho na hora do amor Vem devagarinho Argentino, tamo junto Tá ligado? Essa é a invasão Honobinha, tamo junto Coroa Bata parinho 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 Como é que é, Zabinho? Como é que é, Zabinho? Bata parinho Bata parinho Bata parinho Daquele gentil Bata parinho Bata parinho Pesado, né? Bata parinho Bata parinho Bata parinho Daquele gentil Agora é minha vez, delícia E bota o mozão, bota o mozão Bota o gostoso daquele jentão Bota o mozão, bota o mozão Bota o gostoso daquele jentão Bota o mozão, bota o mozão Bota o gostoso daquele jentão O que moda às vezes é o deputaria Doutor Ricardo, meu desista, sorrido brilhante GP do pé, tá ligado? Bota o mozão, bota o mozão Bota o gostoso daquele jentão Bota o mozão De novo, vai Bota o mozão, bota o mozão A putaria é assim, a gente Tamo junto Fala com o trem, meu desista Bota o mozão, bota o mozão Elas falam assim pra gente Bota o mozão, bota o mozão Daqueleудinho, bata painho, bata painho Agora eu vou botar, agora eu vou botar Eu boto o mozão, boto o mozão, boto o mozão daquele Bota o mozão, bota o mozão, bota o gostoso daquele jitão Volta o maçal, volta o maçal Volta o maçal, volta o maçal Vota o maçal, volta o maçal Juíga minha banda 9, 3, 25 Mia, 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 mia H&M, solta a produção É nova aqui, ó Realidade da favela Nova, nova Pra gostar Piagem só A favela tem lei Se vacilar, eu sinto muito Tá ligado? É a realidade da favela, é a lei do cão Escreveu, não leu, vacinou, decorou o chão Tá ligado? É assim, ó Realidade da favela Que o bagulho é louco Pode vir, pode curtir, beber Fica muito doido É a realidade da favela Que o bagulho é louco Pode vir, pode curtir, beber Fica muito doido Vai se vacilar Oi A lei da favela é a lei do cão Toma pipa Toma pipa Porque o bagulho é se vacilar Toma pipa Toma pipa É assim, ó A favela é boa, só não pode vacilar A favela é boa, só não pode vacilar Vacila não Vacilação não tem perdão Vacila não Vacilou, decorou o chão Vacilão Decorou o chão Alemão Decorou o chão Carbuete Decorou o chão Danzalado Decorou o chão Vacilão Decorou o chão Decorou o chão Vai, 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 vai Vacilão A favela não apoia Vacilão, tá ligado? Decorou o chão Decorou o chão É assim da cabeça, eu vou assinar, ó Realidade da favela Que o bagulho é louco Pode vir, pode curtir, bebê Fica muito doido Realidade da favela Que o bagulho é louco Pode vir, pode curtir, bebê Fica muito doido Mas se vacilar Se vacilar acontece o quê? Se vacilar acontece o quê? Fala com o trem, bebê Pop, toma pipô Toma pipô Toma pipô Toma pipô Porque o bagulho é louco Luiz Pagodão.net Isso é texto minério Se vacilar Se vacilar Alicão Toma pipô Vamos juntos Se é texto minério Toma pipô É assim, ó A favela é boa Só não pode vacilar Tá ligado? A favela é Só não pode vacilar Vacila não Vacila só não tem perdão Vacila não Vacila decorou o chão Vacilão Decorou o chão Descarado Vacilou Decorou o chão Vacilão 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 Decorou o chão Na favela não tem perdão Vacilão 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 Decorou o chão Na favela não tem perdão Decorou o chão Decorou o chão Percursivo Percursivo Realidade da favela, que o bagulho é louco, pode vir, pode curtir, bebê, fica muito... Realidade da favela, que o bagulho é louco, pode vir, pode curtir, bebê, fica muito doido, mas se vacila... Porra, já bateu que vocês são fodas, tá ligado? Aqui pode vir, curtir, bebê, tá ligado? Namorar, mas se vacilar, parceiro... Toma pipô, porra, 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 porra... Toma pipô, porra, 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 porra... É assim, ó... A favela é boa, só não pode vacilar, a favela é boa, só não pode vacilar, vacilar não... Vacilação não tem perdão, vacilar não... Vacilou, decorou o sol, vacilão... Vacilão, decorou o sol, decorou o sol, decorou o sol, decorou o sol... Tá ligado? Na favela não tem perdão, vacilão é sem terra... Vacilão, decorou o sol... Fala com o trem, bebê... Tem coro o sol, decorou o sol, decorou o sol... Tem coro o sol, decorou o sol... Suíga, minha banda... 9, 3, 25... Beia, 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 beia... H&M Soda Produções... Ei, ei, ei... 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 Ei, ei... Ei, ei, ei... Ei...